Agora a Rolândia conta com uma nova opção, o VidaCard, um cartão com muitos benefícios para você que precisa de atendimento médico. Hoje conversamos com a Natália, gestora da clínica. O VidaCard é um cartão de benefícios, onde a gente concede aos nossos usuários a nossa clínica própria, com atendimento médico e odontológico, nos horários de segunda a sexta, em horário comercial e sábados até o meio dia. E nós também oferecemos os nossos parceiros externos, por exemplo, o Hospital São Rafael aqui em Rolândia, o Hospital São Francisco em Cambé. Nós temos parceria com a Ultramed, Lab Imagem. Contamos na nossa unidade com o laboratório próprio, de coleta de exames clínicos. A clínica conta com vários médicos especializados e atendimento odontológico. Hoje nós contamos com o odonto, com a avaliação com a doutora Ana Júlia, que está aqui todas as segundas-feiras, inclusive hoje é dia de atendimento dela. Contamos com atendimento médico, clínico geral, pediatra, vascular, ortopedia, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, dentre outras. A clínica conta com atendimento médico online 24 horas. Nós temos o VidaCard na tela, que é um pronto atendimento online 24 horas. Então nós contamos com atendimento com clínico geral, pediatra e médico da família. Então você, quando o nosso usuário liga numa central, em menos de 5 minutos ele está numa sala online com o médico para prestar atendimento. E o mais interessante é que ele não tem limite de consultas. O VidaCard é uma alternativa para quem não tem plano de saúde, sendo de 60% a 70% mais barato. Hoje a gente sabe que um plano de saúde custa caro, fica inviável a toda a nossa população ou a maioria dela. Então o VidaCard chegou para trazer esse diferencial em Rolândia. A gente quer prestar um atendimento de qualidade a toda a população com valores acessíveis e justos. Então o nosso cartão vai de R$ 39,90 a R$ 79,90. O VidaCard não é apenas para o titular, ele pode abranger outras pessoas da família. Todos os nossos cartões, ele pode ter um titular e mais quatro dependentes dentro desses valores que eu te falei. Mas você também pode fazer a inclusão de um parente a mais, tá? E isso é cobrado um valor adicional. E para quem se interessou no VidaCard, ela deixa os contatos e o endereço da clínica. Fica o convite a todos vocês de Rolândia e região a conhecer a nossa clínica. Estaremos recebendo com o maior prazer na Avenida Interventor Manuel Ribas, número 1681, bem no centro de Rolândia.